Olha aí, olha aí, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Tudo calmejamos, podemos conquistar Mantenha paciência, cabeça no lugar Pensamento positivo, sem desanimar Tudo tem seu tempo, não tente acelerar Na antiga me esnobava, porque eu andava a pé Não tinha um tostão no buço, me chamava de mané Mas sempre acreditei, não perdi a fé Dei a volta por cima e tu sabe como é Uma loca lançou uma meca Na pista tá chique e elegante Onde chega tá roubando a cena As patricinha quer dar um rasante Perfumado e o bolso com grana Agora nós tá diferente A Cartier tem 200 gramas No pulso Rolex modelo presidente Uma loca lançou uma meca Na pista tá chique e elegante Onde chega tá roubando a cena As patricinha quer dar um rasante Perfumado e o bolso com grana Agora nós tá diferente A Cartier tem 200 gramas No pulso Rolex modelo presidente Ela se envolve querendo loucura Essa noite eu vou patrocinar Desço uma garrafa, elas descem a bunda Rebolando pra me impressionar Jogou o cabelo, abri o sorriso No meu ouvido fez um convite Falou que essa noite não durmo sozinho Pra eu escolher qual vai ser a suíte Saímos da balada, o destino é o motel Paramos na adega, pegamos mais um uísque Jogou o chá na blanche misturado com mel Nada se prepara que essa noite é ser limite Ela estourou no norte Conheceu o céu sem sair da cama Relaxou na hidromassagem Tá dizendo até que me ama Uma louca lançou uma beca Na pista tá chique e elegante Onde chega tá roubando a cena As patricinha quer dar um rasante Perfumado e o bolso com grana Agora nós tá diferente A Cartier tem 200 grama No pulso Rolex modelo presidente DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Uma louca lançou uma beca Na pista tá chique e elegante